Salve moninhos e moninhas, tudo certo com vocês? E galera que eu estou trazendo um vídeo aqui pra vocês sobre a Gcam Para o Moto G6 Plus Motorola One Moto X4 Zenfone 5 E o Moto Z3 Play aí, tá? Pra esses aparelhos aí Então eu estou trazendo a Gcam pra eles aí, pessoal O link pra download está aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você poder estar baixando a Gcam, tá? Infelizmente eu não vou estar podendo testar a Gcam pra vocês aqui agora Porque meu dispositivo não é desses daí Não é nenhum desses, tá pessoal? Então é por isso que eu não vou estar testando Mas vocês podem testar aí sem medo que vai estar funcionando, tá pessoal? No vídeo anterior que eu postei sobre a Gcam para o Z2 Play Muitas pessoas falaram que algum dispositivo funcionaram também Então se você não estiver na lista desse daí que eu falei agora Você pode estar testando também, pessoal Quem saiba ele funciona no seu dispositivo, tá? Mas é bem raro funcionar Você tem que ter muita sorte mesmo Pra que isso funcione corretamente, tá certo pessoal? Então se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E assim galera, um grande abraço Valeu!